Bom, e mesmo com todo esse trabalho da polícia, vamos voltar a falar do caso do homicídio no bairro Altinópolis, onde está o repórter Sávio Scarabelli. Oi, Sal, oi pra você que nos acompanha aqui no M de Record. Nós estamos na rua 7 de setembro, na região central de Governador Faladares, onde há pouco foi registrado mais um homicídio em Governador Faladares. As primeiras informações são de que a vítima é um homem que estava dentro de um carro prata, que você pode ver ali, parado bem ao fundo da imagem, em um posto de combustíveis. As informações são de que esse homem teria parado com o veículo para abastecer, quando foi surpreendido por criminosos que fizeram disparos de arma de fogo contra a vítima. Pelo menos cinco disparos teriam atingido o veículo. A vítima morreu no local, o corpo se encontra dentro desse carro. A polícia militar está presente no local e a perícia da polícia civil foi acionada, deve chegar a qualquer momento. Mais informações e a reportagem completa sobre este homicídio na rua 7 de setembro, você confere amanhã no Balanço Geral. Segundo a polícia, a vítima é Ebson Oliveira Barbosa, mais conhecido como Ebinho. A vítima é Ebson Oliveira Barbosa, mais conhecido como Ebinho.